De Alexandre Lucas Coelho, Caderno Afegão Todos os dias, alguém pisa uma mina no Afeganistão. Ainda há milhões de minas por todo o país. E 50 mil pessoas foram amputadas. Perderam uma perna, ou as duas. Rosigul foi apanhar lenha à montanha. Sempre fui e nunca tinha acontecido nada. E então, a mina rebentou. Perdi a perna abaixo do joelho, diz, batendo na coxa esquerda. Abaixo do joelho tem agora uma costura repuxada. Parece um sábio, Rosigul, agricultor, pai de oito filhos. Um sábio oriental, delgado e alto. De longa barba, a sorrir como se sorrisse de outro tempo. Está a aprender a andar com a sua prótese. E isso dói, mas ele sorri. Perdeu a perna há sete meses, em Parvano. Uma província no centro do Afeganistão, a uma hora de distância. E agora dorme provisoriamente aqui, em Cabul, no maior centro ortopédico do país, que também é o maior centro ortopédico da Cruz Vermelha em todo o mundo. A minagem começou com a invasão soviética, no fim dos anos 70. E continuou com a guerra entre Mujahideen e, depois, contra o Talibã. Por toda a parte no Afeganistão se vê em campos, colinas ou caminhos com marcas brancas. São lugares desminados, um trabalho perigoso e moroso. Marca vermelha significa mina. Mas todos os anos as neves mudam as minas e as marcas. E muitos lugares não estão marcados. Por isso, há 900 novos acidentes por ano. Dá mais de dois por dia. É muito difícil limpar as minas, dirá Najmudim, o diretor deste centro. Em todas as províncias, rapazes de 12 ou 14 anos vão buscar lenha e pisam uma mina. Num sítio não marcado. Aconteceu isso mesmo, a Rosigulo. Foi o primeiro acidente ali, ninguém falava em minas. A que lhe levou a perna era dos velhos tempos, ou seja, dos soviéticos. O músculo está bom, mas ele é preguiçoso, tem medo de cair sem amuleta. Diz, aproximando-se, o fisioterapeuta Seyad Musa, que é magrinho e tem as feições mongóis dos azaras.